Olá, bom dia! Começa agora mais uma edição do Telejornal de Negócios do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região. Confira os principais destaques de hoje. Paixão por meias. Empresa de Campos do Jordão fabrica 1.400 pares por dia durante o inverno. Trabalho sustentável, artesã de Pindamonhangaba transforma o bambu em móveis e artigos de decoração. O sabor da criatividade. Licorista de Caçapava enterra o abacaxi para fazer licores, o lixo que se transforma em sonhos. Casal de Ubatuba usa materiais recicláveis para fazer lindos ensaios fotográficos. Transformar meia em protagonista. Foi com essa ideia que o empresário de Campos do Jordão decidiu montar uma fábrica para fazer a peça. Já são 28 anos e no inverno a empresa chega a produzir 1.400 pares por dia. Uma infinidade de cores e mais de 2.000 modelos diferentes. Aqui, há 28 anos, não se fabrica outra coisa além de meias. O acessório é uma paixão de infância de seu Horácio. Eu sempre gostei de meias, desde pequeno. Então, eu não tinha onde comprar e acabei achando que era um mercado que não só eu, como outras pessoas gostariam de ter algum tipo de meia diferente do que na minha época existia no mercado. O processo de fabricação se inicia na escolha do tecido. Horácio explica que prioriza o algodão, a lã e o cachimir. O algodão é o melhor que tem, a lã é uma lã argentina maravilhosa, o cachimiro é um cachimiro que vem da Itália. Nesta época do ano, a fábrica funciona 24 horas e chega a produzir até 1.400 pares de meia por dia. Durante o inverno, a produção da empresa dobra. 18 máquinas operam na fabricação das peças. Um par de meias 3x4, por exemplo, leva de 8 a 10 minutos para ficar pronto. Os desenhos são feitos digitalmente e programados nos aparelhos. A gente contrata um pouquinho mais de algumas meninas para ajudar no acabamento das meias. O maquinário é um maquinário todo automático, que é só administrar a rodagem dele, enfim, para eles estarem funcionando. E sempre com muito cuidado para não perder a qualidade, né? Depois de sair da máquina, os pares seguem para este outro setor, onde é feita a costura para fechar e dar acabamento às peças. Assim que prontas, as meias seguem para este suporte de metal a 80 graus Celsius, chamado de forma, para serem moldadas e empacotadas. Tentando fazer com que a meia não seja acessória, como todos dizem. Tentando fazer com que a meia seja a principal peça do vestuário, não só do homem, quanto da mulher, quanto da criança, do bebezinho que está no berço. Além de abastecer duas lojas de Campos do Jordão, as meias que são fabricadas aqui também vão para a cidade de Gramado e São Paulo. A Gramado é uma loja minha, eu achei que era uma cidade com as mesmas características de Campos. Acho uma cidade linda como Campos. E a gente acabou indo para lá e eu quis montar uma loja lá, entendeu? Eu não... a Invernésia nunca quis crescer. Assim, montar muitas lojas e fazer com que ela crescesse, fosse uma... Não, a gente sempre teve a intenção de trabalhar bem, fazer um produto legal. Algumas parcerias também ajudam na divulgação da marca, como no caso do renomado cabeleireiro Mauro Freire, de São Paulo. As meias da empresa também marcam presença nas Fashion Weeks brasileiras, a convite da estilista Glória Coelho. O Mauro Freire é um cabeleireiro e ele me convidou para participar do espaço dele. E a Glória, eu fui apresentado para ela há uns anos atrás e a gente acabou se apaixonando, assim, foi uma coisa me retira. E eu tenho muito carinho pelos dois e pela Glória. A Glória me deixa completamente maluco, né? Ela me liga duas semanas antes do Fashion Week e me pede cada coisa, que é super legal, é um desafio. A gente está sempre evoluindo com o que a gente faz com ela. É barba, né? O cenário de um estúdio fotográfico que sai do lixo. Um casal de Ubatuba transforma restos de madeiras e outros objetos recicláveis em peças para compor os temas das fotografias. A ideia deu tão certo que a procura pelos ensaios aumentou 60%. Quase tudo que Douglas vê jogado nas ruas é trazido para esta oficina. Aqui é possível encontrar restos de portas, fundos de guarda-roupa, baldes de tinta, enfim, tudo que pode ser reciclada matéria-prima nas mãos do carpinteiro. Aos poucos, os pedaços de pallet, por exemplo, que seriam jogados no lixo, viram um grande relógio de madeira. Na verdade, começou na necessidade de a gente ajudar a minha esposa, porque eu estava parado no serviço, estou parado até hoje, e precisava ajudar ela em alguma coisa. Então, eu falei, não tem como ficar comprando madeira, material. Aí eu fui na ideia do pallet, que é o reciclado, bambu, essas coisas. Aí fui andar para a rua, porque tem muito em caixa de caçamba, essas coisazinhas. E é aqui que os materiais reciclados ganham vida. As peças feitas por Douglas lá na oficina viram o cenário para a sua esposa, Ana Paula, realizar os ensaios fotográficos. Ana é fotógrafa profissional há 10 anos. Os cenários eram montados com fundos digitais, mas a fim de diminuir os custos e dar mais naturalidade ao trabalho, há dois anos começou a usar as peças. E o resultado não poderia ter sido melhor. A procura para novos ensaios aumentou mais de 60%. Eu usava os fundos digitais, que hoje tem muitas empresas que vendem, que é o que é mais fácil. O pessoal coloca o fundo lá, mas o que começou a acontecer? Todo mundo faz igual, porque o fundo digital do momento é o fundo da porta. Então todo mundo quer esse fundo, então acaba todos os fatais ficando iguais. E como a gente tinha uma necessidade de baratear nosso custo, porque os fundos digitais são caros, porque não é só o fundo, você tem que comprar muita coisa para colocar no cenário. Então assim, daí eu comecei, eu falei com o Douglas, que o Douglas estava afastado, não estava trabalhando, e ele começou a fazer as coisas para mim. As ideias são tiradas da internet e passadas para o papel. A partir de uma paleta de cores e um desenho, o ambiente vai sendo preparado. Um cenário como este, por exemplo, leva de 10 a 15 dias para ficar pronto. Eu busco tudo na internet, como eu te falei, tudo nos Estados Unidos, que é para ver o que está na moda de cor. Primeira coisa, eu vou ver a paleta de cores e o que está na moda, o que está no auge no momento. É que nem os anos 60, foi um cenário que eu quis fazer totalmente diferente do que todo mundo estava fazendo. Dia das Mães, todo mundo fazendo fundo digital com portas de mentira. E a gente estava fazendo as portas de verdade. Neste cenário de inverno, tem palette, pedaços de madeira e muita criatividade. Hoje o nosso prazer é construir os cenários. Tudo que a gente acha na rua, a gente olha e fala, nossa, olha isso aqui, vamos fazer isso? Olha, vamos fazer aquilo? Então a satisfação é muito grande. É um prazer, hoje virou minha vida. Eu falo que a vontade nossa é construir cenários para todo mundo, porque é muito legal. A sensação de transformar isso, pegar o lixo e transformar em produtos. São fotografadas aqui no estúdio, em média, 150 famílias por mês. A seguir, você vai aprender a fazer licores aqui no programa 5Wat. Nós voltamos já. Eu faço graduação à distância no SENAC. Porque o diploma vale como do curso presencial. O SENAC tem mais de 70 anos de mercado. E agora conta com graduação à distância. Com nota máxima no MEC. E eu posso estudar onde e quando eu quiser. Cada pessoa tem um ritmo e um motivo especial para fazer graduação à distância no SENAC. E inscreva-se. Polos próprios em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Graduação à distância, agora no SENAC. O melhor ensino à distância do país. Conquiste o seu diploma com o seu ritmo. Empresário, você conhece o 5Wat? Sabia que podemos te ajudar a enxugar despesas e fazer seu negócio lucrar mais? É isso mesmo. O Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região tem ferramentas que podem melhorar o caixa da sua empresa e fazê-la mais lucrativa. Venha nos visitar e conferir os benefícios que podemos lhe oferecer. 5Wat. Somos o braço forte do comércio. Você nunca ficou preso às fronteiras. E sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você. E o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com o São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas. Mas é você que está no controle. Qualidade do Ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Escreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. Você vai aprender agora a fazer licores. O de abacaxi, por exemplo, fica até enterrado por duas semanas. As receitas são de uma licorista de caçapava que há quase um ano resolveu investir no negócio. O abacaxi é cortado em rodelas, fatiado e colocado neste pote com meio quilo de açúcar e um litro de cachaça. Depois, ele é enterrado no quintal por duas semanas. Após esse tempo, depois de retirado, o líquido é coado. Não tem muito segredo. O licor já está pronto. O licor de abacaxi, eu creio, por ser uma fruta muito ácida, esse tempo de cozimento natural tira a acidez do abacaxi. Por isso, ele tem que ficar 15 dias enterrado. E depois o processo é muito simples, porque ele já é enterrado com açúcar. Então, ele próprio se faz. Já esse outro aqui, é necessário fazer uma calda antes do preparo. São duas xícaras de açúcar para uma xícara de água. Quando ferver, é só retirar do fogo e deixar esfriar. Para o licor, é só cortar o maracujá e jogar as sementes em um recipiente. A quantidade de cachaça necessária é medida pela própria casca da fruta. O maracujá é um licor simples de ser feito, porque você pode fazer quase que, deixá-lo preparado quase que exatamente naquele momento. Você só tem que deixá-lo antes de saborear, meia hora, uma hora, para a cachaça curtir, né? Se pegar bem o aroma do maracujá. Mas é um dos mais simples. Tudo começou como um hobby para Guida, mas acabou se tornando uma renda extra na casa. Sempre fui muito ativa e curiosa. E comecei a fazer o licor de jabuticaba. Por vários anos eu fiz o licor de jabuticaba, mas só para o nosso consumo. Através, a partir do licor de jabuticaba, eu comecei a experimentar outros sabores, outras frutas. Foi quando eu falei, nossa, dá certo, eu gosto. Se eu gosto, talvez alguém também goste. E aí comecei a vender. No total, são 24 sabores. O Grand Marnier, por exemplo, é feito com conhaque. O diferente é que a laranja usada no licor fica suspensa no ar sem encostar na bebida. Já o Lemon Cielo, de origem italiana, é feito com a casca do limão. E é necessário deixar marinando com vodka por um mês. Cada sabor tem um tempo certo de maturação. Como vimos, esse aqui de abacaxi demorou 15 dias. Mas tem outros, como esse aqui de cereja, que leva até um ano para ficar pronto. A cereja é uma fruta que tem aquela camada lisinha. Quer dizer, tipo impermeável, creio eu. Então, para que a cachaça penetre nela, depende de muito mais tempo. Cada um tem o seu porquê. A partir do dia 16 de julho, todas as empresas serão obrigadas a usar o E-Social para registrar informações de empregados e eventos como férias e horas extras. Para orientar os profissionais dos escritórios de contabilidade, o Cincovate realizou duas palestras, uma em Caraguatatuba e outra em Taubaté. Cada treinamento reuniu cerca de 140 pessoas e foi ministrado pela doutora Sarina Manata, assessora jurídica da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Além de apresentar todo o programa de implementação da nova plataforma do governo federal, Sarina explicou detalhes das informações que serão necessárias, como, por exemplo, de segurança e medicina do trabalho e as multas que serão aplicadas caso as empresas não cumpram os prazos. O E-Social não teve nenhuma alteração na legislação, ele apenas é uma mudança do cumprimento das obrigações necessárias, mas, por exemplo, a questão da medicina e segurança do trabalho, em geral, os empresários, apesar de atualmente ser obrigatórios, os empresários não cumprem e este, inclusive, foi o último dos itens do cronograma de implantação, vai ser só janeiro, mas é importante que o empresário, a partir de já, já comece a correr atrás dessa questão para cumprir as questões de medicina e segurança do trabalho. E o E-Social é tema também hoje do nosso espaço jurídico. Doutor Reinaldo, quais as dicas que o senhor dá para os empresários neste momento? Alexandre, empresários responsáveis por RH e contadores não devem contar com a prorrogação de entrada em vigor do E-Social, até porque isso já ocorreu algumas vezes e tudo indica agora que a receita vai endurecer e aí os prazos serão cumpridos. O destaque seria agora para o cadastro dos empregados, que devem ser feitos até o final de julho. O que é esse cadastro? Todas as informações do empregado, a qualificação, devem ser informadas já imediatamente no E-Social até o final de julho. Corram com isso porque inconsistência devem ser resolvidas. Muitas delas podem dificultar esse cadastro. Depois, em novembro, serão as folhas de pagamento, que já serão geradas no E-Social. Ou seja, esses cadastros de todos os empregados e tabelas deverão estar em dia junto ao E-Social. E por fim, Alexandre, aqui apenas um destaque, há mais exigências com relação a medicina e segurança do trabalho, que no prazo é janeiro. Então, PPRA, PCMO, ASO, exames periódicos, as empresas devem deter esses documentos para informação ao E-Social. Aquelas que não tiverem, aqui uma dica nossa, o 5WAT, através de convênio com uma empresa do setor, propiciará aos empresários o auxílio à confecção desses documentos. Então, entre em contato conosco. Além de aumentar as vendas, uma outra meta dos empresários é diminuir os custos do negócio. Entre as ferramentas oferecidas pelo 5WAT para reduzir as despesas da loja, está a parceria com uma cooperativa de crédito. Diego entrou no ramo comercial há apenas quatro meses. Abriu esta loja de moda na região central de Taubaté. Ele explica que, neste começo, é fundamental diminuir as despesas. Algumas medidas foram tomadas para evitar os gastos. Como eu adquiri a loja há quatro meses, eu procurei trazer mais a família para dentro da loja, para que a gente cortasse alguns custos de funcionários, enfim, esse tipo de custo. Também com relação às luzes, eu procurei colocar um aparelho que apaga as luzes, enquanto a gente não está no ambiente. Para ajudar o empresário com as despesas da loja, o 5WAT disponibiliza diversas ferramentas. Dentre elas, uma cooperativa de crédito. Além de conseguir algumas taxas e benefícios muito mais justos do que o mercado vem oferecendo, ela ainda participa na distribuição dos resultados da cooperativa. Então existe uma economia grande ao longo do ano inteiro. Ela pode usar todos os produtos e serviços do nosso portfólio e ainda tem um retorno financeiro no final do ano, que são junto com as nossas sobras, o resultado da cooperativa. Os pacotes especiais para os filiados ao 5WAT apresentam um poder maior de negociação e taxas menores em relação ao convencional. Hoje a gente tem uma parceria com o 5WAT também, que junto com essa parceria ele ainda consegue otimizar ainda mais esses benefícios. Então até pela força do 5WAT, pelo número de filiados que ele tem, a gente conseguiu gerar uma tabela diferenciada de preços para aqueles que são filiados ao 5WAT. A anuidade do cartão de crédito, por exemplo, de R$ 150,00 é isenta no primeiro ano do cartão titular. Já o boleto bancário de R$ 3,00 diminui para R$ 1,50. Apesar das ações internas para reduzir as despesas, Diego explica que também vai reduzir as taxas cobradas pelo cartão. Eu penso em adquirir uma nova máquina, uma máquina que tenha valores de taxa muito mais baixos do que a que eu utilizo hoje em dia. Então isso é muito importante, isso vai me ajudar bastante. Em instantes, você vai conhecer o trabalho de uma artesã de Pindamonhangaba que transforma o bambu em móveis e artigos de decoração. É depois do intervalo. Eu faço graduação à distância no SENAC porque o diploma vale como do curso presencial. O SENAC tem mais de 70 anos de mercado. E agora conta com graduação à distância. Com nota máxima no MEC. E eu posso estudar onde e quando eu quiser. Cada pessoa tem um ritmo e um motivo especial para fazer graduação à distância no SENAC. E inscreva-se. Polos próprios em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Graduação à distância, agora no SENAC. O melhor ensino à distância do país. Conquiste o seu diploma no seu ritmo. Você estudante está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestagio.com do 5Wat. Buscamos vagas para os estudantes procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestagio.com Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631 2529 ou 3011 0842. Olá, meu nome é Gabriela Marcondes e hoje, aqui no Dicas de RH, vamos direcionar alguns pontos importantes que serão úteis para você, empresário, ter sucesso em sua empresa. Trabalhar com RH é gerenciar o recurso mais importante de qualquer empreendimento, as pessoas. E pode ser, através da contratação dos seus estagiários, uma escolha eficaz que auxilia na formação de um futuro colaborador. É importante lembrar que cada setor tem uma demanda, um objetivo, uma forma de atuação. E é isso que influencia na escolha do seu candidato. Busque selecionar sempre alguém com um perfil semelhante à demanda. Isso trará resultados mais eficazes. O estagiário pode não só trazer soluções, como também o início de novas ideias. Apostar neles é abrir um leque para um investimento e também potencializar o seu mercado. Por isso, é muito importante que se use ferramentas para avaliar o desempenho do seu estagiário ou colaborador. A avaliação de desempenho é de extrema importância. Afinal, com base nisso, você pode ajustar seu quadro de funcionários para obter melhores resultados. E é claro que um bom gestor desenvolve não só seus funcionários, como lhe dá todo o suporte para que estes cresçam e aumentem ainda mais seu conhecimento profissional. Afinal, uma grande equipe e bem elaborada pode atingir grandes objetivos. Fique de olho em nossas dicas e invista em sua empresa. Há dois anos, uma artesã de Pindamonhangaba transforma o bambu em móveis e artigos de decoração. São mais de 30 itens diferentes. As peças são vendidas principalmente para decorar espaços comerciais. Aos poucos, o verde do bambu vai ganhando outros tons. É com maçarico que gal vai dando acabamento ao caldo. A cor amarronzada vai sendo adquirida simples assim, apenas com o calor do fogo. Nós fazemos a colheita do bambu na lua minguante, que já é um tratamento. E após essa colheita, os bambus vêm para o ateliê e é feito a queima. Que é um processo de tratamento também, para estar tirando o amido do bambu e um tratamento de estética, para acelerar o processo e deixando ele no tom dourado. Então ele serve de tratamento e também para a estética. Entre uma chama e outra, a artesã limpa o bambu com uma camada de diesel, que deixa a peça bem lisa e garante uma aparência mais bonita. Quando a gente queima, sai o amido e esse amido, se a gente não tirar, vai ficar sujo o bambu. Então é preciso passar o diesel para sair o amido. Após um tempo esfriando, é hora de fazer os cortes de acordo com o tamanho e o formato das peças. Para os encaixes, o bambu é cerrado na diagonal. Depois, é só unir as partes. Gal opta por uma grampiadeira pneumática. Cada peça exige uma atenção especial e uma técnica diferente. Para fazer as ripas de bambu, que são usadas em cadeiras, mesas e caixas, Gal desenvolveu uma ferramenta inspirada nos artesãos colombianos. O facão estrela eu vi através de um vídeo no YouTube que os colombianos utilizavam e eu mostrei para o meu pai, fiz o desenho e aí ele levou para o trabalho e aí eles conseguiram desenvolver. Para dar o toque final, é feita uma amarração, com uma fibra sintética. formada em marketing, Gal já mexia com o artesanato desde a adolescência, mas foi há dois anos que ela se apaixonou pelo bambu e decidiu se dedicar totalmente à produção de móveis e artigos de decoração. Eu fui plantando a sementinha e conforme eu fui plantando eu fui colhendo, vendendo para amigos inicialmente, familiares, utilizando redes sociais para fazer a divulgação e foi isso, foi um passo de cada vez realmente e continua sendo assim dia após dia. São mais de 30 artigos diferentes, como mesas, cadeiras, painéis e luminárias. Os valores variam de R$ 15.00 até R$ 1.500. As peças em bambu são bastante versáteis e combinam com qualquer tipo de ambiente, desde um estilo mais rústico até um mais sofisticado. Outra vantagem é o preço. Um conjunto como este, por exemplo, custa em média R$ 700, bem mais acessível do que outros tipos de móveis. Neste período, trabalhando com o bambu, ela já fez mais de 100 artigos sob encomenda. Entre seus principais clientes estão restaurantes, salões, clínicas e espaços comerciais. Além do valor e da estética, muitas pessoas também procuram o bambu pela questão ambiental. O bambu, além de ser uma planta renovável, que uma vez que eu plante e o bambuzal pegue, eu vou poder extrair o bambu daquele local sem precisar plantar. Ele nasce, ele se renova. Então, assim, as pessoas estão tendo essa consciência de que o bambu é uma alternativa sustentável para o meio ambiente. Hoje, encerramos o primeiro semestre. Metade do ano já se foi e alguns parâmetros de consumo mostram que a economia segue se recuperando, mesmo que de maneira mais lenta. Este ano, as vendas do Dia das Mães cresceram 3%. No Dia dos Namorados, quase 2%. A primeira alta depois de 5 anos. A expectativa é que os próximos meses sejam ainda melhores, visto que no segundo semestre temos o Dia dos Pais, Crianças, Black Friday e o Natal. Então, vamos nos planejar e deixar o time bem preparado. Que tal mudar um pouco o visual da sua loja, diminuir as despesas? E por falar em enxugar gastos, o 5Wat tem diversas ferramentas para te ajudar. Como você viu no programa de hoje, temos uma parceria com uma cooperativa de crédito no qual as taxas dos cartões são bem menores que as praticadas no mercado. Temos um departamento jurídico à sua disposição, sem custo algum. E muitos outros serviços à sua disposição. Como convênios com planos médicos e odontológicos, uma central de estágio e de empregos, banco de horas, entre outros. Use o 5Wat e aproveite para diminuir as suas despesas. Bons negócios a todos! E o programa de hoje termina aqui. Essas reportagens que você assistiu hoje e diversas outras matérias sobre o empreendedorismo de nossa região, você confere no nosso canal de vídeos no YouTube. Mais informações também no portal 5Wat.com.br. Nos vemos na próxima edição. Até lá e um ótimo final de semana para você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho